Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile, mano. E bom, já peço pra você estragar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações, beleza meu parceiro? E mano, compartilha, deixa o like, deixa o seu comentário aí, o canal tá muito perto aí dos 16 mil inscritos. E mano, vamos tentar pegar 16 mil inscritos aí antes do ano acabar, então mano, se inscreve e compartilha, quero geral dando like, compartilhando e comentando, mano, hashtag periquito16k, mano. Comenta aí embaixo, hashtag periquito16k. E mano, se você quiser comentar duas, três vezes aí, fique à vontade meu parceiro, ajuda o canal, mano, sério, ajuda o canal aí a pegar 16 mil inscritos que tá muito perto, mano. Falta pouco mais de 100 inscritos pra gente tá alcançando aí a meta de 16k, mano. Então, é nóis rapaziada. E mano, já tá batendo mil likezão nesse vídeo aqui. Rapaziada, chegaram aqui nove destaques, né mano? Ganhamos Black Ball aí também. Aqui ó, tá em Inter de Milão aqui, né? O Napoli. E ganhamos mais um Black Ball, né mano? Ganhamos Black Ball aí. Então, tá top, mano, tá show. E rapaziada, vamos aí pra esse pack open insano aqui, né doido? Vamos ver esse pack open insano. Tá aqui o rodinho. Cara da horinha aqui até. E a gente vai estar rodando a Box Draw também, mano. Então já deixa o like e vem com nós aí, que eu vou tá começando esse pack open insano agora, mano. Beleza? E rapaziada, hoje à noite, ó. Atenção, hoje à noite vai ter vídeo novo aqui no canal. Hoje ainda na minha conta lá, mano. Na minha nova conta principal lá, beleza? O último vídeo foi na minha nova conta principal também. E hoje eu vou tá postando outro vídeo nela, mano. Beleza? Então ó, não percam, hein. Lá pras oito horas, por aí. Sete horas da noite. O vídeo tá no ar. Aqui, ó, tiramos o Brozovic. Meio de ligação aí. Então, mano, não percam, rapaziada. Então inscreve no canal aí, já ativa o sininho e tamo junto é nóis. Então vamos lá, mano. Vamos aqui rodar o do Napoli, né, mano. Vamos tá rodando aqui o do Napoli. Insano. E rapaziada, meu canal de Free Fire aí, pra você que curte Free Fire, mano. Vai ser o comentário fixado aí embaixo. Primeiro comentário. Então passa lá, se inscreve. Ó, tiramos o goleirão. Então se inscreve lá, mano. E ajuda nóis, velho. Você que curte Free Fire. Essa semana, ou até na semana que vem, no máximo, eu já vou começar a soltar os vídeos lá, beleza? Então é nóis, velho. Tá aí, ó. O Merex, goleirão aí do Napoli. Beleza, mano. Tá show de bola. E vamos que vamos. Vamos tá rodando aqui a Box Draw, mano. Vamos lá, gastar um GPzão nela aqui. Então, rapaziada, ó. Comentário fixado aí. Meu canal de Free Fire, beleza? Ajuda nóis lá, mano. Se você gosta de Free Fire, é nóis. Vamos lá. Bola ouro, mano. Tiramos bola ouro aí. Quem que é? Do Mônaco. Insano, rapaziada. Glovinho. Beleza. Vamos tá voltando aqui. A gente vai rodando aos poucos, tá, rapaziada? Rodar tudo de uma vez assim não. Cara, empresário de uma vez não. E de um em um, tá ligado? Pra quem sabe aí a gente não tirar um jogador topzera. Quem que é? Quem que é a fera? Vamos ver. Tô zoando, mano. Tá aí, ó. Zagueirão aí da Inter. Topzera. Tem o Godinho aqui também, né, mano? Tem o Godinho e o Lukaku, véi. Será que o Lukaku tá pelão ainda, véi? Sei não, hein? Deve tá, né, mano? O cara é monstro. E aqui a gente tá tendo aqui o Merton, mano. Como, tipo, o destaque mesmo, sabe? 89 de over. Eu acho que os jogadores do Napoli com o overall muito baixo. Sinceramente. Já que é destaque, né, mano? Dá uma upadinha da hora aí nos overall, né, cara? Então vamos lá, né, mano? Vamos aqui no Napoli. Vamos lá. Vamos ver quem que é. Camisa 24. O Insin, né? Tá aí, mano. O Insin. Com o overall 89. Ponto esquerda. Beleza. Da horinha. Tiramos um dos melhores aqui do Napoli, né, mano? Então tá show de bola. Vamos tá abrindo esses carinha aqui, mano. Na moral mesmo. Vamos tá abrindo eles aí. Vou tá pulando aqui, rapaziada. Pra dar uma adiantada, mano. Pra dar uma adiantada aqui. Certo? Não! Eita, quase cliquei errado. Tá abrindo aquele... Pra dar uma adiantada. Tá pulando aqui a apresentação deles. Beleza. Tá aí. Belezura. Nossa, olha o tanto. Beleza. Eu tô pulando aqui rapidão, mano. Tô pulando aqui rapidão, mano. Tô não enrolar. O salvo. Vamos tirar ele aqui também. Eu vou ficar clicando aqui onde tem que pular. Tá aí rapidão. Beleza? Então, rapaziada. Vamos aí pra... Mais uma vez lá na Box Draw. Já vou chegar clicando aqui como se louco fosse. E já era. Vamos que vamos. Não veio lenda. Quem será que vai vir? Foi lá pro Brasil, mano. Do Grêmio, Cebolinha? Não, não é ele, não. Acho que era camisa 10. É ele, mano. Ele é camisa 11 que eu tô arrumando da vida, Jesus. Tiramos o Cebolinha, mano. Da hora demais ali. É, eu queria até tirar ele, né, mano. Dos destaques ali, né. Mas fazer o quê, né? Nossa, mano. Eu buguei, velho. Cebolinha aí é o camisa 11. O que eu tô arrumando da vida? Explica. Também não sei não, velho. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Mano, se vir bola preta agora nessa girada aqui, vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar e deixar o comentário, beleza? Combinaram, então? Aí, ó. Já vem bola preta, mano. Vocês estão me levando isso aí, hein. Vamos lá, rapaziada. Serão, mano. Deixa o like. Ó, mano. Tiramos o Godin, velho. Topzera, mano. Topzera o Godin. Zagueirão top. Da hora pra caramba, mano. Então, rapaziada. Sério, mano. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho da notificação. Compartilha o vídeo. Deixa o like. Eu já falei pra deixar o like, né? Então, mano. Deixa o like e... Deixa o seu comentário, mano. Deixa o seu comentário. Ó, tiramos o Mertens. Topzera, mano. Tiramos o cara top aqui das... Dos G-Stacks aqui da Inter e do Napoli. Da hora, mano. Rapaziada, sério. Deixa o likezão aí. E compartilha. E deixa o seu comentário. Comenta aí o que você tirou. Beleza? Comenta também. Hashtag. Que periquito 16k. E tamo junto, rapaziada. É nóis, mano. Vamos aí buscar... Esses 16 mil inscritos, cara. Tem hoje e amanhã, velho. Então, mano. Dá pra gente... Pegar 16 mil inscritos. Beleza? É nóis. E lá pras 7 horas... Entre as 7 horas ou 8 horas da noite... Vai estar saindo aí... O vídeo lá na minha conta principal, mano. Na minha nova conta principal. Que eu trouxe... Que o último vídeo foi ela aí. Foi nela. Então... Mano. Topzera, velho. Que ela vai lá acompanhar... Desenvolvimento. A evolução daquela conta. Beleza? Vamos rodar aqui os destaques. Os pushes, né, mano. Do... Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Vamos ver quem que a gente tira aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Do Flamengo. É o Gabigol. Ó, o Gabigol, mano. Tiramos aí o Gabigol. Nice. Topzera também. Claro que a gente queria o Cebolinha, né, mano. Daqui. Só que... É. Não deu certo não, né, mano. Cebolinha tá... Tá daorão, mano. 92 de over. Deve tá muito apelão, mano. Cebolinha joga muito, né, cara. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos tá abrindo aqui o nosso queridíssimo Black Ball. Vamos ver quem que a gente vai tirar nele. Vamos ver. Foi pra Inglaterra. Camisa 10. O Agüero, mano. Certeza que é o Agüero. De forma aí do Master City. E tá aí, mano. Tiramos. O Agüero. Centro avante aí. Topzera. Beleza, mano. Compensou, hein, mano. Compensou. O Agüero é da hora. Joga bem. Um jogador bom. E agora vamos aqui pra um bagulho que interessa muito, né, rapaziada. Os Lenda, mano. Olha que animação foda, mano. Você tá é louco, mano. Olha o barulho. Nossa, mano. Muito top, velho. Opa. Opa. Ronaldinho Gaúcho, mano. Topzera, velho. Topzera. Tá aí, Ronaldinho Gaúcho. Mano. R10, velho. Topzera. Então, rapaziada. Tiramos aí o R10, mano. Vídeo topzera. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha. Comenta aí quem que vocês tiraram. E tamo junto, mano. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. E fui. E aí, aproximadamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.